Caiu um tufo no meu cabelo Tá igual Ô meu Deus A luz tá ruim eu acho Não tá Tá escura, é a câmera mais escura Mas quem botou amarela aí? Nunca fica amarela Oi gente Mostra a barriguinha como é que tá Não, em pé, aí não dá pra ver nada Ai amor, dói, só vou levantar Gente, seguinte O vídeo de hoje Fui eu que dei a proposta Eu que falei, amor, quero gravar isso Porque eu já gravei no meu canal Que é respondendo 50 perguntas em 5 minutos E aí quando você fala assim Ah, 50 perguntas em 5 minutos É muito fácil Você pensa assim, você tá pensando aí, não tá? Não, depende das perguntas, não sei Porra esquadrada, essas coisas aí Não, é pergunta Tipo besta assim, pergunta Ah, então Enfim, tem que responder Eu fiz isso no meu canal 50 perguntas em 5 minutos E aí eu falei pra gente fazer juntos Aí eu respondo Tá na descrição? Eu respondo 25 e você 25 Vai ficar muito longo o vídeo Tá bom Tá Quem começa, eu? Você responde as primeiras Pera, antes Se inscreve aqui no canal Deixa o like E deixa nos comentários Ideias de vídeos Pra gente O que acontece ali, ó? É o dia inteiro isso aí, ó Não posso nem deixar meu pé Não, e envolve o pé na briga, né? Parece que o pé tá brigando também Vai, vou iniciar Iniciou O que você gosta de você? Rápido? Peraí, peraí, volta aí Volta aí, volta aí Já ia perder, amor Volta, vai É rápido Ai, vai, eu não tenho essa expressão que você tem não Vai, iniciou O que você gosta de você? É... A unha Peso Noventa e quatro Se você pudesse visitar qualquer lugar Não, oitenta e quatro Oitenta e quatro Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo agora, aonde você iria? O Egito A última coisa que te fez chorar? Pokémon Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Ah, meu pai podia tá aí, né? Eu não vou morrer sem... 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 Ter uma filha Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Dez minutos Último lugar que você estava? No quarto Comida favorita? Arroz e feijão Comida que você não come de jeito nenhum? Tomate Música favorita? Bohemian Rhapsody Último lugar que você esteve? Novo? Ah No quarto de novo? Não, lugar de cidade Minas Gerais Uma frase? É... Põe uma dentadura e ri pro caralho E bota uma dentadura no cu e ri pro caralho Último show que você põe? Último show? É... Quem que foi lá? Mateus Calan Mateus Calan Última pessoa que você falou no WhatsApp? Ah... Você Última vez que se estressou Todo dia Duvido que foi o que eu falei no WhatsApp Tira uma selfie e mostra pra câmera Mas nos grupos é que você não gosta do grupo Por que tirar uma selfie? Por que eu não gosto do grupo? Mulher não gosta de grupo Pronto Eu mostro pra câmera Quer mostrar? Sei lá Não dá nem pra enxergar Não dá mesmo Fala lá outra pergunta aí Enquanto aparece Ela vê o tempo que tá rolando Última... É... É... Tem uma coisa que não vai Formiga? O que que é formiga? Formiga Tem uma pergunta aqui A gente fala de formiga Qual o seu signo? Escorpião Um livro? A menina que roubava livros Um filme? A Copa das Estrelas Uma meta cumprida de qualquer jeito esse ano? Fazer academia frequentemente Queria ser uma formiga para... Formiga? É... Pra ser pisada Nossa... Estação favorita? Verão Quem é seu melhor amigo? Meu amor Seja feliz ou... Hã? Seja feliz ou... Não entendi Eu também não Seja feliz ou... Ou seja feliz Tem que ser feliz Queria ser... Queria ser... Uma velha pra posar na sua flor Queria ser uma mosca Pra poder escutar tudo que você fala de mim Desgraça Queria ter... Desgraça ou não Queria ter... Queria ter... Ah... Um... Um barco Que? Um barco? Sei lá Se eu fosse um homem... Eu seria forte Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente A Sandy Cerveja é? Ruim Cor favorita? Rosa Poderia ficar horas... Mexendo no celular Ah... Isso aí já acontece Uma careta Não é uma careta Quanto tempo é pra tomar banho? 20 minutos Morre de medo de? Barata E rato Ai... Ai... Que nojo Daria tudo para? Morar perto da minha família Seu maior defeito Que é uma grande qualidade? Sinceridade Sua maior qualidade Que é um defeito? Ah... Era isso... Sinceridade Uma blogueira que você admira E três qualidades dela? Uma blogueira que eu admiro E três qualidades dela? Uma blogueira que eu admiro É... A Bu Três qualidades? Ela é sincera Ela é amiga Ela é doce Ela é meiga Já falou mais de três? Que horas são? Agora eu não sei É... Oito e vinte e oito Cinco palavras com a letra V Vaca Vaca Vaidade Voo Vespa Virilha Se você fosse um animal Qual seria? Eu seria um cachorrinho Um ursinho panda Um... Que mais? Pronto Bichinho Gatinho Parou nos cinquenta Mas aqui tem cinquenta e sete E tem tempo ainda Não, vamos sete Vamos bater o tempo Consegui, hein? Eu tô achando que a gente conseguiu Porque respondeu Você respondeu umas coisas nada a ver Você não pensou pra responder Pode que respondeu Eu gosto da minha unha Você não gosta da sua unha Nem a pau Eu acho que gosta Tem mais sete Então eu vou responder mais sete Pra compensar Se pudesse dominar uma habilidade Qual seria? Nossa, voar Quem é uma inspiração pra você? Ah, você Ah, mentira Vai O que mais toma seu tempo? Você A coisa mais incrível Que já te aconteceu Eu vou responder Você Se você tivesse que mudar seu nome Qual seria? Wagner Mentira Qual a rede social Que você mais busca? Vincito É... WhatsApp, né? Um vício? Drogas Amor, é sério que a gente conseguiu? Por que eu não consegui? Acho que você que cagou nessa brincadeira Tudo é culpa minha, né? Se eu fosse homem Eu falei que seria sorte Seria forte Cara, se eu fosse homem Você ia mijar em pé Mijar na pia Eu ia mijar E deixar tudo pingado Pra você E ir lá sentar Fazer girabenga Já me ouve Gira Cala a boca Alô amor Tô te ligando de boa Uma blogueira que você admira E três qualidades Qualidades dela Uma blogueira que eu admiro Bom, Thaís Stanieck Eu gosto muito do senso de humor dela Eu acho ela uma pessoa incrível É uma pessoa Tá de vibrado? Que tem uma luz assim Única Mas... Eu vou botar nela pra afinidade Tchau, Thiago Pô, achei que a gente não ia conseguir Porque eu não consegui Sozinha E olha, foi trocando ainda Parece um guaxini Parece um guaxini Indica Indica mais vídeos Aí Que a gente Grava daqui A gente usa Ela achou que era uma frase Complete Parece professor A aula de mate Mática Indica Qual vídeo você quer ver A gente fazendo aqui Que a gente sempre lê os comentários E sempre tá atendendo Os pedidos de vocês Então, manda aí Deixa o like Se inscreva no canal Me dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo É isso, gente Um beijo Tamo junto Tchau É nóis